Ela iludida em 20 de novembro, episódio 107, capítulo 29 da temporada 2, em sua casa Ásia recebe a visita de Aras que não queria deixá-la sozinha após a partida de Ali. Tomando chá, eles conversam. Aras diz que Ásia esqueceu seu anel, porém Ásia o diz que antes de casar ela tem problemas para resolver. Aras pergunta se ela está terminando com ele e Ásia nega, mas ela precisa trabalhar na questão de Ali não gostar dele. Aras diz que com o tempo Ali o aceitará. Aras insiste que Ásia fique com o anel. Volca muda de ideia sobre a proposta de Leila, que volta a Tequirdag para separar Ásia e Aras. Ásia vai até o quarto de Ali e percebe que ele não está. Liga para Neil para saber se ela sabe do filho. Neil acorda seu suque e pede para ele limpar a bagunça pois as pessoas logo chegarão. Gonul diz à advogada que quer continuar com o divórcio mas ela faz a senhora repensar no seu casamento. Gonul encontra o anel de diamante que a Luke comprou para ela. A Luke está falando com sua secretária a respeito de Aras e Gonul ouve. Nesse momento chega Derin Y Zeynep. A Luke fala com a neta mais ignora a filha e sai. Derin pergunta a mãe quando que seu pai voltará a falar com ela e Gonul responde que também não está falando com ela. Volcan vai até a casa de Ásia e leva Ali. Ele diz que Ali ficará com ela e que ele se arrepende do que fez. Ali olha para a mãe e vai para o quarto. Volcan pede uma xícara de café a Ásia e diz a mulher que conversou bastante com o filho. Ásia pede que Volcan fique de fora do assunto relacionado a Aras em sua vida. Ásia culpa a Volcan pela atitude de Ali pois ele se espelha no pai. Volcan vai embora e Neil chega, fala para Volcan que seu suque está chateado com ele. Neil conta o que aconteceu no restaurante. Demir brinca com Zeynep. Gonul fala com a neta e ignora a filha. Gonul diz à filha que Derin estragou sua família. Derin pergunta sobre como vai o casamento da mãe e ela começa a falar várias coisas e a única opção foi voltar para casa. Eles beijam a mãe. Derin conversa com Bahar e pede que a amiga pense bem antes de tomar qualquer decisão. Bahar continua disposta a ir até o fim da sua gestação. Kadir fala com Aras. Ele conta o que aconteceu na noite anterior. Kadir diz que Aras está indo rápido demais. Ásia e Derin conversam sobre Bahar. Elas dizem que tem que apoiarem na decisão que ela tomar. Ásia recebe a visita de Leila. A loira ironiza a parabenizando por Ásia se casar com seu marido tão rápido. Neil impede que Ali vá até lá. Ao perceber que Ásia lhe é sem anel, Leila lhe oferece o seu. Ali vai até lá e chama Leila de maldita. Ásia fecha a porta na cara de Leila. Ásia briga novamente com Ali. Ela conta que apenas está tentando ser feliz depois de tudo que aconteceu com ela, deixando Ali pensativo. Leila vai até a casa de Volkan. Volkan diz que por culpa Aras Ásia não liga nem para o filho. Ásia ouve o filho negando sair com amigos. Aluc se encontra com Aras. O empresário convida o programador para uma palestra na escola de seu filho. Logo depois Aras o pergunta a Aluc de quem ele comprou o terreno que era de sua família. Aluc conta que foi de seu tio. Neil e Ásia conversam e ela pergunta se ela contará a Aras que Leila foi a sua casa. Ásia ainda está indecisa em relação ao pedido de Aras. Ali chama a mãe para uma conversa. Ali diz a ela que ela não é uma mãe ruim e que o incomoda é Aras. Ali diz que não quer continuar brigando com a mãe mas não aceita Aras. Que se ela aceitar se casar com ele, destruir é o que eles têm, que ele não quer dividir a mãe com mais ninguém. Ásia e Ali se abraçam. Ali pede a mãe que seja sempre só eles dois. Aras se despede de Aluc e conta a Kaidri que Ásia não o ligou. Derin deixa Zeynep na casa da mãe para que assim os pais possam parar de brigar. Serem liga e convida Derin para sair mas ela recusa, diz está cansada. Ásia pega o anel que Aras apresenteou e diz a Ali que irá resolver um problema de trabalho. Volkan chega e pergunta a ex-mulher para onde ela vai. Ela sai e deixa Volkan falando sozinho. E aí Se inscreva no canal.